E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Lelon, você está no Lelon Plays e vamos continuar aqui com a série Batman Arkham Xilum. A gente parou aqui depois de desligar a energia, então vamos seguir a trilha digital da Arlequina. Vamos ver o que o Coringa está aprontando aí pra gente. Vamos seguir aqui sempre por esses dutos. Pra cá, pra cá também, aqui. Troféuzinho, né? Sempre bom. Isso aí, arrebenta tudo. Boa garoto! Calma, está acelerado de novo. Vamos lá, vamos lá. Eita, que maluquice agora, hein? De novo, Batman. Vamos ver o que espera a gente aqui. Com certeza esse maluco do Coringa. Nem aqui? Não, aqui também não. O Coringa está acelerado de novo. O Coringa está acelerado de novo. O Coringa não funciona. Parece que eu vou ter que acelerado. O Coringa não funciona. Parece que eu vou ter que acelerado. O Coringa está acelerado de novo. Por favor. Vamos apanhar. Toma! Trouxa! Como uma garota! O Coringa está acelerado de novo. Você está bem? Eu estou bem? Eles vão me matar. Me mataram. Nós estávamos na aviária, escondendo. E eles virem com o Joker, tirando o lugar. E nos empurrando em caixas. Eles ainda estão lá? Não, cara. Ninguém vem daqui. Você tem que ajudá-los! Estou aqui. Então, vamos lá. Para cá? Não. Para o outro lado. Mais uma. Da era. Lugar de maluco esse aqui também, viu? Vou te falar. Me ajuda! Alguém! Me saiba fora dessa coisa! Escute! O Bat está no caminho! Se você vê ele, envia os doctores anteriores para a terra! Esse é o doido, certo? Sim! Eles vão doido! Boa! E lembre-se, se você ouve um colar ir embora, o Batman está aqui! Os meninos de Joker estão todos usando as colares de segurança. Eu preciso tirar o operador primeiro. Ah! Que fácil hein, Batman! Maravilha! Missão fácil a sua! Ai! Sobe aí! Aqui você não sobe! Eita! Mas você também quando quer... Opa! Será que por aqui é um corte de caminho? Ou só uma charada? Será que por aqui é um corte de caminho? Ah, garoto! O Joker quer um pouco de dinheiro. Eu vou fazer isso! E... E... Aqui... Vamos lá, hein! Missão quase impossível, hein, Batman! Opa! Fica na moita aí, Batman! Você não quer ser visto! Vamos lá! Qual que é o melhor caminho aqui agora? Não, 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 não! Ih, já fez cagada! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, não, não! Desculpe, Doc! Ah, cacete! Muito fácil! Eu joui como um violínio e cortei suas pedras! Nighty night, Tats! Tá bom, tá bom! Tá bom, tá bom! Me ajuda! Alguém! Alguém! Me saia fora dessa coisa! Escute! Os meninos de Joker estão todos usando as colores de segurança. Eu preciso tirar o operador primeiro. Parabéns, Batman! Parabéns! Marguem-se. Só faz as coisas direita agora, garoto! O Batman é muito bom como o morto. Ah, não posso vir pra cá, não posso ir pra lá. Quando precisa você não se pendura. Isso é um inútil, hein, Batman. Não tem chance, não tem chance. Acho que agora dá, né? Deu. Vamos lá, Batman. Ah, agora tem que esperar esse cara virar de costas, é isso? Ok, ele virou de costas. E agora? Descer? Não me parece seguro. Ah, é Batman, faz as coisas direito. Ah, garoto, tá aqui. Que isso? Faz as coisas direito, moleque. Você veio pro lugar certo? Ah, onde eu tô? Nossa, Batman, pra onde você veio? Sério mesmo? O que você chama alguém que falhou de resolver três quartos de minhas riddles? Um Batman? Cacete, Batman. Tudo de novo. Tudo de novo. Nossa. Aí. Aí sim Eu acho que alguém vai tomar uma pancada Ele não tem uma chance Não tem uma chance Estou no lugar certo agora, né? Trouxa Quem é o trouxão agora? Mas os hostes ainda estão em perigo Então você pegou o meu puzzle, hein? O que é isso? Bem, bom para você Você lembra sobre o meu alarme? Ele está aqui, vocês idiomas Deixe-me de me chegar Cadê o cara que estava aqui? Não, 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 não Parou Está de sacanagem, meu Fiz tudo direito aqui Você quer me matar aqui no susto? O que é isso? O que é isso? Aí, garoto O que é isso? O que é isso? É um laboratório Seu laboratório É um laboratório Mas, bem, você sabe É um laboratório Eu vou encontrar Estou aqui Certo, salvamos os caras e temos aqui mais uma Amplificador de poder, amplificador Aumento o alcance Acho que eu vou pôr mais vida, isso sim Isso, Batman, está quase com a vida completa Para onde que é que o cara falou? Aqui Ah, olha o que temos aqui Aí, garoto Passagem secreta Bem, olha quem descobriu a nossa amizadeira Oh, que maravilha, hein? Você é louco Para Aperta o botão direito, meu Droga Droga Então você é desses Sai fora Toma um combo aí Oh, louco Esqueci que tinha você Vai, vamos Urungutango, vem Aê, garoto Boa Trouxão Trouxão Vem Não, não, sai da frente, meu Vai, bate no cara Vamo Vamo Aê, pega ele Vamo bater, bate Isso Aê Boa Opa, vai tacar mais corpos Sai fora Não Não Ah, sai da frente, meu Vamo aí Dá licença Vou pegar seu amigo emprestado E toma É, o que você acha disso, hein? Seu lazaren Sai da frente Aê, vai os dois apanhar agora Que isso Aê Se matem aí, vai Sai fora Toma Apanha Esse aqui já era Toma um combo Sai fora Vai, falta só você, meu Não Para de tacar corpo Corre aí, vai Vem 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 pra cima, vem Trouxão Toma Sai fora Morreu Toma Oracle É, apanhou bonito É, apanhou bonito Maravilha Maravilha Matamos aí os dois gigantes então de primeira Até que foi fácil Depois de aprender a lidar com o Bane Bom, é isso aí pessoal, vou ficando por aqui Não se esqueça de se inscrever no canal Curtir o vídeo Acompanhar aí os jogos da série Batman Deixar seu comentário Deixar seu comentário e até a próxima Valeu Falou Até mais Tchau Tchau